Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vence aqui hoje é do canal Cronosfera 8 animes mais esperados de 2020, outubro É isso aí galera, é aquele momento que ele faz aí mensalmente, trazendo os animes mais esperados de cada mês E dessa vez aqui ele tá trazendo de outubro 8 animes, né? Bastante animes esperados nesse mês Então vamos ver quais são, se eu lembro de algum deles, se eu tô esperando algum deles também Se vocês forem gostando do vídeo aqui do canal, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações E sem mais enrolação, bora pro vídeo Acharam que não ia ter, né? Acharam que eu ia esquecer essa temporada? Achou errado E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera Mais um vídeo sobre temporada, pra gente comentar sobre os animes mais esperados agora de que mês que a gente tá? Setembro, nove, outubro, outubro, nova temporada começando com novos títulos E coisas muito boas vindo por aí depois da vinheta E como agora a gente vai falar sobre os lançamentos, sobre as novidades da temporada Esse vídeo aqui é um oferecimento da Crunchyroll A Crunchyroll é nossa parceira de longa data E é uma plataforma que traz animes de maneira oficial para o Brasil E não só animes famosíssimos, cheios de nome, que todo mundo conhece, todo mundo assiste e reassiste Mas também novidades E muitas novidades dessa temporada Muitos dos títulos principais serão lançados no catálogo E eles são disponibilizados pra gente assistir Uma hora depois do lançamento do Japão com o Simulcast Sendo assinante você tem acesso a esse Simulcast Tem acesso aos vídeos em Full HD Tem acesso a toda a galeria da Crunchyroll Mas não sendo assinante você também consegue assistir parte disso completamente de graça Tem apenas algumas propagandinhas que vão aparecendo Mas se você quer desfrutar da experiência completa Aqui na descrição e esse link que está aparecendo aqui na tela pra vocês Garante 14 dias de Crunchyroll Premium Completamente gratuitamente Você bota lá goth.cr.cronosfera Você tem esse acesso aqui, ó 14 dias Dá pra assistir muito anime Dá pra assistir tanta coisa Dá pra assistir os lançamentos que estão sendo lançados agora Já lançou ontem Já tá lançando hoje Nesse momento deve estar lançando coisa Então vai lá, meu amigo Não perde tempo Bom, vamos começar logo de cara aqui com as continuações E coisas relacionadas aos animes que a gente já conhece Que estão vindo com tudo Com tudo, com tudo, com tudo Pra começar a temporada final de Attack on Titan Teve muito bem Será que vai ter? Será que não vai ter? Será que vai ser adiada por conta de complicações do mundo? Não sei o que Teremos Mas teremos em breve Embora a temporada comece oficialmente ontem A Attack on Titan vai começar um pouco depois Ele vai começar apenas ali em dezembro Pra contar todo o último pedaço da história Então por que ele tá trazendo meus youtubers que vai aparecer só em dezembro? É só pra avisar então Eu particularmente Fico muito mais positivo quanto a essa demora Quanto a necessidade de mais tempo Porque eles vão ter mais tempo pra trabalhar nos episódios que já foram feitos E provavelmente isso vai emendar com a temporada seguinte E teremos uma temporada, sei lá, 16 episódios Ou não sei quantos episódios vão ter a temporada final Mas me deixa mais confiante Porque o mangá também já vai ter lançado mais coisas Próximos ao final da história Eles com certeza já sabem toda a história que estão animando Então estou mais confiante do que estava muito tempo atrás E por falar em confiança Algo que nunca traiu minha confiança É Haikyuu Que está de volta pra continuar a temporada que tivemos em junho Haikyuu é um anime de vôlei Que conta ali a história do time de Karasuno Que está tentando Tentando de todas as formas Ganhar o campeonato Né? Do nacional Jogando contra todas as escolas que existem ali no Japão E a primeira parte dessa temporada já foi boa Eles mudaram tanto do estilo de animação Que teve até gente que não gostou tanto Eu gostei Eu adorei Eu chorei Eu me empolguei na temporada E nem aconteceu tanta coisa assim Porque foi só uma preparação Pra começar o campeonato E o campeonato está começando agora E é essa temporada que vai cobrir o campeonato Então meus amigos Vai ser boa Vai ser boa Vai ser boa Não tem erro É Haikyuu Golden Camus está vindo aí pra terceira temporada E eu tenho a impressão que eu já anunciei A terceira temporada em alguma temporada anteriores Mas complicações de problemas do mundo Fizeram as coisas serem adiadas E teremos aí a continuação da história Da xirpa e do... Esqueci o nome dele Esqueci o nome dele Do cara bravo Eles estão tentando conseguir o tesouro O tal do ouro Que foi deixado pra trás E tentar Realizar os sonhos com esse ouro E vai através de Nossa, tem tanta picuinha Tem tanta coisa que acontece Na primeira ou segunda temporada É um anime que eu gosto É um anime que tem bastante desenvolvimento Ali pelos meios De fatores históricos Fatores culturais Que são muito interessantes De povos que a gente Muito provavelmente não conhecia E as coisas se especificaram ainda mais Pra essa terceira temporada Eles vão ter que se aliar Com alguns inimigos Pra tentar atingir o objetivo Meu amigo Isso aí vai dar no que falar Kimetsu no Yaiba É uma continuação Embora não vá ser um anime Mas a gente tem que anunciar aqui Mesmo assim Que vai ser o filme Kimetsu no Yaiba Mugen Hechahen Que vai contar pra gente O período ali do trem O trem infinito E eu tô bastante curioso Pra essa história Porque a primeira temporada O anime em si Já foi feito de maneira Muito excelente Quero ver se eles vão conseguir Subir ainda mais o nível disso Considerando que vai ser um filme E a estrutura da história Por si só Me deixa curioso Porque Ver um filme que vai se passar Imagina que grande parte Dentro de um trem Lembra muito A estrutura de filmes De trem americano Sabe? Os filmes que são inteiros Dentro de um trem Aí vê o povo Aí vê não sei quem Aí tem o problema Aí tem a solução Eu quero saber Como é que esse vai ser Contar a história Não é nada do mangá Não tem nada que acontece Nesse filme Eu também Então tô bastante animado Tô no hype Também Seguinte Crona Serra Cinema Lançou um vídeo essa semana Muito bom Um vídeo bem interessante Sobre o quê? Sobre o pica-pau 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 Você assistiu o pica-pau? Você gosta de pica-pau? Todo mundo assistiu e gosta de pica-pau? Não tem jeito A gente lembrou São momentos mais marcantes ali Alguns episódios Tô pra ver se faço o seu react Desse vídeo do pica-pau dele Se vocês quiserem Deixando nos comentários Porque esse Guto aqui Que fala de anime O cara tá com nada Eu interrompo ele aqui do nada E vai fazer o quê? O que ele vai fazer? A chorar? No caso pra quem não sabe É que o cenário Do cancer anime fica ali Então ele tá ali sentado E agora pra coisas novas Na verdade Nem tão novas assim Porque Bom, você vai entender Dragon Quest Teremos aqui Uma adaptação nova Adaptação moderna De Dragon Quest Já insira aí embaixo Sua piada Sobre Togashi E Dragon Quest Ninguém vai rir Mas pode botar aí Porque você é uma pessoa linda Você pode fazer o que você quiser Contanto que permaneça Dentro da lei Dentro dos limites éticos Da sociedade Dragon Quest Uma história clássica Um jogo clássico Tivemos um desenho Muito clássico Antiguíssimo Que nos conta A história de Dai Um guerreiro Que tinha se tornado O tal do herói Recebido o título de herói Depois de ter lutado Contra o mal Ter vencido O grande demônio E aí Depois de um tempo O demônio tá voltando E vai ter muita treta Muita bordaria História clássica História clássica Acho que a gente precisa Imagina a história fantástica Dragon Quest Os caras criaram A história fantástica Praticamente Claro que não foi eles Porque tem história fantástica Ele é muito tempo atrás Mas os caras criaram Se o Togashi gosta Eu gosto Já tá aqui Melhor de um do ano já E nesse time Mentira Teve ReZero 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 Muito conhecido Esse Dragon Quest Cara Mas eu nunca assisti não Teremos Hanyo no Yasha Rime Yasha Yasha Exatamente Teremos agora Já me pegou de surpresa Porque eu achei que ia ser ano que vem O filme O filme não O anime Da filha Do Yasha E das filhas Do Seishou Maru Eu tô curioso Tô curioso Pra ver como que vai ser a pegada Dessa história E no Yasha Depois de tanto tempo Depois de Né Eu acho que é uma coisa muito clássica Pra gente aqui no Brasil Todo mundo conhece Todo mundo lembra De ter assistido alguma coisa Ou nem todo mundo Mas todo mundo já ouviu falar Pelo menos E teremos ali uma história Em que tinha as duas filhas Do Seishou Maru Que estavam fugindo Do incêndio da floresta Elas acabaram separadas Uma delas entrou Na torre Na torre não No poço Sabe o poço Que a Kagome usava E aí abriu o portal Pro futuro Ela veio E acabou na casa Da Kagome Foi criada por ela E pelo pessoal lá E se eu não me engano Aquele poço abriu de novo Em 10 anos só E aí ela conseguiu retornar Tá na busca da irmã Que se aliou Ao mal E a irmã não lembra mais Da existência dela E então temos mais personagens Indo pro passado Envolvendo também A filha do Inuyasha Com a Kagome Que vai junto com a filha Do Seishou Maru Pra tentar buscar A nova filha do Seishou Maru Eu gostei bastante da sinopse E eu quero saber Como é que isso vai ser desenvolvido Eu tenho medo Porque eu quase já sei Quem que é a mãe Das filhas do Seishou Maru Eu é É né É não é É né É É Noblesse É uma das novas apostas Pra essa temporada Uma das apostas Que segue o padrão De últimos dois animes bons Que a gente teve Que são Animes baseados Em Webtoons Temos aqui uma nova história Contando ali De uma maneira bem diferente Do que a gente teve Nas outras Eu acho que essa vai ser Uma pegada um pouco mais sane Uma pegada mais Bissane talvez Com pessoas bonitas Caras bonitões Cabelos incríveis E maravilhosos Contando a história De um vampirão Que tava dormente Durante setecentos e tantos anos E aí o bicho acordou Agora na realidade atual E aí tem sociedade secreta E aí tem um monte de treta Um monte de coisa Pra ele resolver E pode ser bom Porque os outros históricos Dos outros dois que a gente teve Muito bons God of High School Thor of God Bom God of High School Inclusive a gente conversa Mais pra frente A gente conversa God of High School Thor of God Muito bons Teremos ou tivemos Na verdade Porque já lançou Onde Da laranjinha Você pode assistir lá mesmo Bernie The Witch Também conhecido como Filho de Bleach Até o próprio nome ali Bernie The Witch Londres reversa Agora passa em Londres Na história Londres reversa Que tem uns monstros Tem uns dragão E aí tem uns cavaleiros brabos De não sei o que Eu sinto a mesma A mesma coisa com Por exemplo Harry Potter Harry Potter tem escola Em Londres E tem escola em outros lugares E aí aquelas escolas São equivalentes a Hogwarts Só que são em outros contextos Outra cultura Outras coisas E parece que Bernie The Witch Vai ser bastante isso Talvez seja diretamente Relacionado com Bleach Não tenho tantas informações Nem vi tanta coisa a fundo Mas Breach 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 Tanto proposta Tanto proposta Tanto proposta Breach Agora entendi Por que ele falou Ele falou Ele falou Ele falou Claro Obrigado Ele falou Se eu não me enxergar Se eu não me enxergar Tá bacana A trilha sonora E pro finalzinho O mais importante De todos aqui O que eu tô absolutamente No hype Todo mundo me fez É o que ele comentou Antes ele queria falar Antes ele ia ficar no hype Todo mundo falava Guto Leia Jutsu Kaisen Guto O que você tá esperando Jutsu Kaisen Não tinha visto nada E aí eu fui ler um pedaço do mangá Meus amigos Esse vai ser o anime Que vai revolucionar Novos tempos Não vai evolucionar Porque ele Até uma parte que eu li Ele é bem Benchonenzão Como a gente conhece Mas ele vai ser Justamente por isso Um dos próximos títulos Do futuro Anota aí Anota o que eu tô falando A gente vai discutir Exatamente Esse vai ser o tema De um vídeo do futuro Quando lançar mais alguns episódios Mas Jujutsu Kaisen Promete demais E marcará a história Conta ali A jornada de um garoto Que é muito bom em esportes Ele era muito bom em correr Tem a força muito acima do comum Mas não tinha tanto interesse Em nada desse Nada dessas coisas Acabou entrando num clube Paranormal na escola dele E as pessoas Os amigos dele Desse clube Se envolveram com Algumas coisas meio perigosas Que ele achou E deu pra eles Ali no comecinho do mangá No primeiro capítulo ali E aí surge um exorcista Que tá atrás De recolher aquele artefato Que ele acabou achando Por acidente E aí as coisas Ficam doidas Porque Não vou dar spoiler não Mas é bastante parecido Com o Bleach Em algumas coisas Alguns aspectos E Mob Da parte boa de Bleach Da parte bem boa inclusive Será que apareceu com o Mob Eu acho que Jutsu Kaisen Os Nobis pelo menos me lembraram Eu li um volume do mangá só Não li tanta coisa Mas toda impressão que eu tenho É que é um Bleach bufado Sabe Ele consegue pegar ali O clima Das coisas sobrenaturais E botar um terror Bem mais interessante ali Botar uma densidade Dentro do negócio Os personagens São interessantes por si só Tem muita porradaria Muitos poderes Muito design legal também Então É um Raip É o Raip Que chama Jorge Você tá animado Jorge? Esse aqui é cara de animado dele Deixe aí nos comentários Quais outros animes Que vocês querem ver Quais animes da temporada anterior Que vocês gostaram mais Fica aqui ReZero Do século Do século Nem da década Nem do ano Nem da temporada Nem da semana Do século Assistam ReZero A gente conversa Um dia Quando eu tiver A capacidade intelecto-mental Pra poder produzir um vídeo E é isso Minha gente Não esqueçam do vídeo Da Cronosfera Cinema Que saiu Cardzinho Vídeo de pica-pau Puchuchuco E é isso Cara, esse anime E queria fazer Me lembrou Me lembrou o Mobi Um cara que Claro, o Mobi Não era bom Nessas coisas de esporte E esse cara já era Só que daí Ele foi pro Paranormal E apareceu Aqueles caras lá Que eram os exorcistas Que era meio que A pegada aí também Do Mobi Ele tava na escola Daí ele foi pro grupo Do esporte Não deu certo Foi pro Paranormal Aí apareceu Tinha aquele cara Que tava com ele ali Que ele era o exorcista Que era o charlatão Lá que usava o poder do Mobi Me lembrou bastante Isso daí Mas claro Não deve ser a mesma pegada Nem parecido Porque se o Guto Tá assistindo E disse que é parecido com o Bleach Deve ser mais parecido com o Bleach Mas achei bem interessante mesmo E desse dessa lista aqui Dos que eu mais tô esperando Pra assistir com certeza É a próxima temporada Do Attack on Titan E o filme do Demon Slayer Sem dúvida O filme do Demon Slayer Acho que ainda tá um pouco Tá um pouco mais empolgado Pra assistir Mas a próxima temporada Do Attack on Titan Também acredito que promete muito E cara Eu vi aqui nele mostrando Na parte que ele tava mostrando Do Attack on Titan Não sei se era parte do trailer Da próxima temporada Talvez Um monte de Titan Parecia caindo do céu Vai ser uma pegada muito bruta Alguma coisa que vai acontecer Sei lá Imagina todos esses caras Que antes de se transformar em Titan No avião Aí pulam E se transformar em Titan E começam a cair em cima das pessoas Lá embaixo Seria muito foda Ou algo do tipo Eu não sei o que vai acontecer exatamente Mas vai ser algo muito foda E o que eu vi Por cima Sobre o filme do Demon Slayer Do trailer e tal Há um tempo atrás Promete que o filme Vai ser magnífico Porque Ele já tem uma qualidade sensacional Tanto De músicas Quanto de gráfico E tudo mais Dentro do anime História E tudo mais E acredito que no filme Isso vai ser mais impecável ainda Pelo menos eu espero isso E se for assim Vai ser magnífico Vai marcar demais esse filme E de todos os comentados Que eu não assisti Os que mais me chamam a atenção É o último que ele comentou Que eu falei ali no início Que é o Jutsu Kaisei E o segundo que ele comentou Se eu não me engano Que é o Haikyuu Que a minha esposa já assistiu Eu não assisti Ele disse que é maravilhoso Eu assisti Kuroko no Basquete Que é um anime Também relacionado A basquete Esse daí É relacionado A um esporte No caso E esse aqui É relacionado A vôlei E agora vai vir A próxima temporada Então Deixa nos comentários Qual vocês indicariam Aqui desse Todos que estão aqui Que eu não tenho assistido Talvez Pra assistir Que vale muito a pena O que mais me chama a atenção É esses dois Que eu falei pra vocês Mas deixa aí nos comentários Qual a opinião de vocês E se vocês gostaram Desse vídeo aqui Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou E até a próxima